Pois é, gente, planta fica milionária, a planta ganha esse programa. Esses emojis de planta, Amanda, eles te desestabilizavam no jogo, eles te incomodavam de alguma forma ou você simplesmente ignorava? No começo eu questionava, porque eu me questionava como que eu tava sendo vista. Então eu pegava, quando eu comecei a receber bastante planta, que foi desde o início no caso, eu olhava e falava assim, poxa, tipo, tô jogando aqui, tô falando, essas pessoas não tão me enxergando. Eu falava, não tão me enxergando, falava, que isso? E aí caía na questão que eu falava, será que é a maneira que eu fico sempre fazendo piada, porque eu fico sempre rindo? Mas aí depois chegou um momento que eu até olhei pra Lini e falei, vamos fazer a Revolução do Artifruti? Revolução do Artifruti?